Mais 3 mil militares são adicionados ao contingente de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. A informação foi dada durante uma coletiva de imprensa aqui no Palácio Duque de Caxias, no centro do Rio, que é onde fica o Coordenador-Geral de Defesa de Área, que é o Comando Militar responsável pela defesa do mega-evento. O número total de militares na cidade do Rio de Janeiro atuando nos Jogos chega agora a 21 mil e em todo o país, contando com a cidade-sede dos Jogos de Futebol, chega a 41 mil militares das três Forças Armadas. Aqui no Rio, esse novo contingente vai ajudar no policiamento ostensivo de vias expressas, como a Transolímpica, a Linha Amarela, também no Aeroporto Internacional do Galeão, Orla da Praia, toda a região do Maracanã, além de estações férreas. Todo o contingente do Rio de Janeiro, 21 mil militares, devem chegar à cidade, vindo de diversas partes do país, até o dia 15 de julho, onde vão fazer diversos exercícios de simulados de segurança para ficar prontos para entrar em operação já a partir do dia 24 de julho. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha. Do Rio de Janeiro, Carolina Rocha.